salve pessoal eu sou o Wanderlei eu hoje com mais tempo dei uma reformulada aqui no no clube dos canais que é uma ferramenta que o youtube proporciona que é a assinatura né é eu elaborei aqui planos acessíveis para o apoiador a partir de 5 reais patrocinador 15 parceiro é 30 o parceiro seria alguém que monitora também e que eu estaria trocando né informações sobre o know-how que eu já atingi nessa questão do uso de softwares né e ajuste de câmera e técnicas que eu desenvolvi e os demais teriam acesso ao conteúdo exclusivo que eu estou preparando a partir de hoje é o conteúdo exclusivo consiste nas timelapses é totais né da noite uma vez do membro vai ter opção assinatura no canal vai ter acesso a um material é exclusivo para membros que seriam as compilações seriam as timelapses né aqui por exemplo a compilação é é uma é um grupo residual aqui do dia 2 de vídeos que eu estava ajustando e aí teve a questão do da conjunção lá de júpiter e vênus do começou dia 1º teve dia 2 então juntei com outros fragmentos e assim vai ser né todas as noites de monitoramento vai ser feito a a compilação das timelapses e das detecções né as detecções consiste nas capturas de de movimento né detecção de momento pode pegar desde meteoro meteorito inseto é satélites vai pegar tudo estranho porque eu cheguei a um ajuste aqui de bastante sensibilidade então vai ter é em torno de 30 40 detecções por noite né de tudo que tivesse movimentando na região de interesse na monitorada então pessoal é é uma forma de você está apoiando o canal também né eu já tinha mexido nisso mas agora dei uma ajeitada aqui vou estar divulgando é a gente às vezes apoia tanta coisa né tem tanta besteira e tanto inutilidade porque não apoiar um trabalho sério consistente com resultados né de seja a monitoração de um de um pedaço do céu aqui do rio grande sul do brasil né no extremo sul do brasil o céu de pelotas a região da lagoa eu tô sempre olhando é volta e meia tô apontando para a direção de porto alegre é as horas de interesse podem variar né quando tiver passagem de ss ou chuva de meteoro vão ser várias coisas ea time lápis se é um uma maneira que eu achei de olhar rapidamente por exemplo deixo monitoramento acionado durante a noite antes não deixava porque não ia assistir quatro horas de youtube né da da live então através da da time lápis eu consigo ver seis horas de de monitoramento em 15 minutos então qualquer coisa estranha que eu ver ali eu vou acessar o vídeo na íntegra no youtube pra tá vendo né ou seja uma baita ferramenta para auxiliar aqui na questão de estar identificando coisas estranhas também pessoal esse é um vídeo de apresentação é estamos reformulando e dando início novamente ao clube dos canais seu eu vou estar divulgando aí as parcerias que porventura é vierem apoiar né esse projeto de monitoramento tá pessoal um abraço para todos é ansioso para ver é o surgimento aí do de apoiadores e colaboradores até uma próxima e aí